Aleluia! 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 Amém! Aleluia! Em servos, não juram para cente Por mais que a questão alvente, alvente e nunca alvente Nunca mais se chamarão desamparados Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais se chamarão desamparados Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais, Cristo Senhor Vem que eu faço coisas novas Nunca mais te ensino a buscar Estou recorrendo, recorrendo a mim que trabalha o mar Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais, Cristo Senhor Nunca mais, Cristo Senhor Nunca mais se chamarão desamparados Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais, nunca mais se chamarão desamparados Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado Obrigado.